Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está começando mais um programa na Mira, o primeiro da semana trazendo para vocês informações sobre tudo aquilo que aconteceu em Manaus e no interior, Valdir? Primeiro da semana e primeiro do mês também. Muito bom dia aí, quero mandar um bom dia especial para o pessoal do Morro da Liberdade. E um beijo também. É isso aí Luiz, muitas novidades hoje, né meu amigo? Tenho certeza, e olha só, faz o seguinte, nós vamos começar já no 220, então chama todo mundo que está em casa, chama a titia, chama a mamãe, chama o papai, chama a vovó, chama os bichinhos, coloca tudo na sala, porque o programa na Mira já está no ar. Música E neste fim de semana, cinco pessoas da mesma família, entre elas, três crianças foram assassinadas com golpes de facas e marretadas, meu amigo. Os corpos das cinco vítimas chegaram à sede do município na madrugada deste sábado, em uma lancha da prefeitura. No porto da cidade, muitas pessoas acompanharam a chegada dos mortos. Segundo a polícia, a chacina aconteceu por volta das oito horas da noite da última quinta-feira, na casa da família, na comunidade Tapira, zona rural de Beruri. Lucivaldo Chagas, Brasil de 22 anos, teve a garganta cortada. A esposa dele, Mônica Almeida de Lima de 19, foi encontrada sem a calcinha e apresentava vários hematomas e perfurações pelo corpo, supostamente feitos por faca. As crianças de 2, 4 e 11 anos, filhos e sobrinho do casal, foram mortas com marretadas na cabeça. As vítimas começaram a ser veladas em uma quadra de esportes de uma igreja evangélica no centro do município. Muita gente compareceu ao local, mas os corpos foram trazidos ainda no sábado para Manaus, onde passaram por exame de necrópsia no Instituto Médico Legal. A chacina chocou os moradores de Beruri. Ainda não há informações sobre os suspeitos ou a motivação do crime. A polícia investiga o caso. O caso por si só já é o bárbaro, já é monstruoso. Aí quando envolve mais três crianças, aí já ficamos aqui sem palavras para mencionar o tamanho desse crime. A mencidão que isso alcança. E pior de tudo, meus amigos, os assassinos têm parentesco com a família. Tem parentesco com a família. Foram criados ali no mesmo interior. A mesma comunidade que é a Tapira. Próximo ali de Beruri. Dá para entender a noção? Enquanto isso, não vou nem citar de que forma foram. Esse crime foi cometido com as crianças. Eu não vou entrar em detalhes. Eu não vou entrar em detalhes. Mas foram usados facas e marretadas. Gente, o que falta para a gente? Eu só posso concluir que faltamos nas nossas vidas? Deus! Eu ia começar o programa pedindo, perguntando se você já tinha agradecido a Deus. Se vocês já estavam prontos para começar o dia. Porque tem muita gente que não começa. Eu estou falando aqui, mas também o telefone já está liberado aí para vocês entrarem em contato conosco. Participar do programa e falar desse caso também. Não só eu, mas como o Luiz. Todos nós aqui. É inadmissível que isso não aconteça, porque é falta de Deus na cabeça e do coração dessas pessoas. Ah, mas foram pagos 3 mil reais. Para esses monstros aí cometeram esse crime. 3 mil reais. Esperamos também que quem contratou esses três, esteja preso também. Porque a população, se encontrar, se localizar esse marginal, não vai ser tratado dessa forma não. Esses bandidos aí foram presos em Manacapuru. Vamos já mostrar eles aqui. Foram presos em Manacapuru. Reconhecidos pelos mototaxes lá. Que de imediato chamaram a polícia. A polícia fez a parte deles. E um tentou fugir. Esses detalhes, Luiz. Nós vamos já já chamar aqui a May. E vamos aprofundar mais aqui. Tudo que nós já apuramos desse final de semana até esse momento aqui. Luiz, mais um crime bárbaro. Bárbaro não. Não sei nem que dimensão, como já falei. Não sei nem que dimensão podemos alcançar esse crime. É verdade, Valdir. Vale ressaltar que foi um casal, dois filhos também do casal e um sobrinho. Vítimas aí dessa chacina que tomou e comoveu toda a população ali daquele município. Agora gente, a polícia civil prendeu esses três homens que tiveram participação nessa chacina. E agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Estavam abordando aí duas linhas de investigações. Que era envolvimento com o tráfico de drogas e também o suposto latrocínio. Mas se há um pagamento de três mil reais pra esses camaradas que dois são irmãos e outro vizinho somente desse casal. Quase supostamente, né, querer ganhar espaço naquele município pra financiar aí esse tráfico. Eu vou chamar a May Chapiama, já tá tudo certo aqui, pra entrar no ar com a gente. Alô, bom dia. May Chapiama por telefone, minha diretora. Ao vivo? É, Link. Então traz a May Chapiama pra mim aqui. Olá, muito bom dia Valdir, bom dia Luiz. E nós estamos aqui na Delegacia Geral, no bairro do Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. Porque está sendo apresentado nesse momento, aqui na sede da Delegacia, esses três suspeitos de terem cometido a chacina no município de Beruri, na última quinta-feira. Onde vitimou cinco pessoas de uma mesma família, entre elas, três crianças com idade de 2, 4 e 11 anos de idade. O de lá da ponta é o Mari Nilson Maciel dos Santos, de 20 anos, o Pedro Maciel dos Santos e o Antônio Carlos Ferreira dos Santos, de 22 anos. Esses dois aqui, tanto da ponta quanto esse outro aqui, são irmãos. E segundo a delegada, a doutora Sueli Costa, que é a diretora do departamento de interior da polícia, eles confessaram o crime. Segundo a delegada, eles queriam roubar uma quantia no valor de 14 mil reais. Eles eram vizinhos da família, lá no município de, na comunidade de Itapira, e teriam planejado esse roubo. A gente vai tentar conversar aqui com eles, ver o que eles falam. Vocês queriam roubar a quantia de 14 mil reais? Não queria roubar? Por que vocês mataram as crianças? Vocês mataram a criança quando ela estava jantando? Uma criança de 4 anos de idade? Bom, eles não querem falar nada, eles estão sendo apresentados aqui nesse momento, na sede da Delegacia Geral, no bairro do Dom Pedro. Os dois ali, tanto da ponta quanto de blusa vermelha, eles são irmãos, eles eram vizinhos dessa família. E segundo eles, eles mataram a família justamente para não serem reconhecidos. Porque as crianças conheciam esses três, o do meio estava morando na casa dos dois suspeitos, mas não tem nenhum grau de parentesco. Eles foram presos lá no município do Iranduba, a 68 quilômetros distantes aqui da capital. E agora vão ficar à disposição da justiça, porque foi um crime bárbaro que chocou não só o município de Iberuri, mas também toda a capital amazonense, onde vitimou três crianças aí barbaramente, uma delas foi morta no momento em que estava jantando. Eles foram agredidos lá no município do Iranduba por populares que estavam revoltados. Luiz Valdir, esses aí foram um dos suspeitos, mas a investigação vai continuar para tentar ver se houve mais suspeitos aí nessa chacina que chocou todo o município de Iberuri e da capital amazonense. Eu volto com vocês aí, Luiz Valdir. Obrigado aí, mexe a piama. Como é que não vai bater no camarada como esse aí? Como é que não vai dar uma surra nesses camaradas aí? Os camaradas mataram crianças, crianças que não tinham nada, não tinham nada a ver se o pai ou a mãe era envolvido com trafo de drogas. Que se dane, criança não tem nada a ver, não precisa pagar pelo crime dos pais. Na verdade, nem os pais precisavam ser mortos. Resolve essa situação aí, denuncia para a polícia e faz qualquer outra coisa. Agora por inteiro, 14 mil reais. Veja, o trio, o trio, 20 anos, 19 anos. Os camaradas tudo novo, tudo novo aí. Uma vida pela frente. Uma vida puteira pela frente que agora vão pagar pelo crime? Porque preso em flagrante, você já sabe, é audiência de custódia. Mas tinha passado um dia do crime. A população denunciou, ainda deu um sacode nesses camaradas. Ainda deu uma chicotada, uma rabiada de arraio nesses camaradas. Para poder prender. Olha só o momento, o momento da prisão dos camaradas. Olha aí, ó. Veja só a revolta. A revolta da população. Que se tivesse aí, alguma coisa de metal tinha quebrado a vidraça da viatura. Só para pegar esses camaradas de novo, colocar na rua e tacar a porrada. Eu digo para você, você sabe que isso daí não é certo, né? A gente sabe que isso daí não é certo. Mas não tem como, gente. Ninguém tem sangue de barata. Não tem como não se revoltar com um caso como esse. Camarada entra na casa da pessoa, mata os pais. E aí, não satisfeito, ainda mata três crianças que não tinham nada a ver com toda essa situação. Aí eu pergunto para você, você acha justo? Você acha justo? Você aí de casa, você mesmo está assistindo. Você acha justo esses três camaradas ficarem soltos? Você. Você, eu não estou falando com a justiça nem com a polícia. Agora a opinião é a sua aí de casa. Três jovens invadiram uma casa, mataram um casal e não satisfeitos ainda mataram três crianças. A pergunta para você que está aí em casa é a seguinte. Você acha justo a justiça pegar e liberar esses três marginais? Eu vou atender o primeiro telefonema do nosso programa de segunda-feira, que vai falar sobre este caso aqui também. O caso de Beruri. Alô, meu amigo, bom dia. Diretamente do Zumbi. Alô, Nilson. Bom dia. Meu amigo, a pergunta que fica. O senhor acha justo a justiça liberar três camaradas como esse? Rapaz, minha opinião, porque eu tenho três filhos também, crianças, também aqui em casa, entendeu? Isso é um absurdo o que está acontecendo, rapazes, esses velhinhos novos, onde eu trabalhar, entendeu? Para estar fazendo uma barbaridade dessas com a sua família, entendeu? Isso choca a população lá na hora, entendeu? Entendeu? Por causa disso aí, os caras mesmo têm que estar trabalhando, estudando, pelo menos. Fazer um negócio desse aí por 14 mil reais. Isso não vale a vida. Nem se pode fazer uma coisa dessa. Não é para fazer com o pai de família, com ninguém, entendeu? Tem que trabalhar. Se tiver dinheiro, vai ter que trabalhar, fazer picolé, din-din, fazer qualquer coisa, entendeu? Por causa disso é revoltante. Por causa do que eu tenho um filho também. E aí o negócio desse assim não está acontecendo. A audiência de custódia não é para liberar esses caras aí, não. Entendeu? Isso não deve existir, audiência de custódia com uma pessoa dessas aí. Entendeu? A minha opinião é essa, entendeu? Porque ele tem que ir na cabeça, tem que determinar. Então, meu amigo, obrigado pela sua participação. A audiência é total lá no bairro do Zumbi, toda a Zona Leste de Manaus. O programa Maramira está no ar, chama todo mundo, compartilha no Facebook, porque nós estamos aqui falando sobre tudo o que aconteceu em Manaus e em todo o Amazonas. Minha gente, agora, olha só. A pergunta que fica, Valdir, para esse caso é, a justiça age certo, né? Eu não estou dizendo que liberou, mas a pergunta é, se a justiça libera esses três camaradas, age correto ou age incorretamente? Valdir. Valdir. Tem várias hipóteses desse livro? Claro que nenhuma justifica, mas tem hipótese de relacionamento com o tráfico de drogas, tem hipótese de ciúme por ele, quem comandou aí o assassinato. Tem vários, então esperamos, doutor Paulo Martins, que se tiver mais alguém por trás de tudo isso, que seja preso, tá? Espero que continue aí, se fizer um carinho nesses marginais aí, nesses monstros, como eles merecem, se fizerem o carinho como eles merecem, eles vão sim, eles vão sim entregar quem é o próximo. Temos uma ligação. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pois não, meu amigo? Rapaz, eu gostaria de comentar esse caso aí, que isso aí, o que deixa acontecer isso aí, é a própria justiça, amigo. Isso não é outra, é a própria justiça que deixa acontecer isso. Por quê? Um filho de 19 anos, um pai não pode mais corrigir ninguém, ninguém não pode mais corrigir ninguém, eu não tenho filhos, mas o que que acontece? Se eu for corrigir um filho meu, a justiça vai me prender, vai descer de solto. Ninguém pode mandar mais um filho trabalhar, porque a justiça ampara ele, mas olha o que acontece, isso que a gente vê, só é jovem se perdendo no mundo, e só eu sou um jovem, não vê um pai de família estar perdido no mundo. Por quê? Porque a justiça ampara esse tipo de coisa. O que acontece é a própria justiça que faz isso aí, não é outro, não é a própria justiça que deixa isso aí, de meninos, todos aí dão apoio pra eles, enquanto um pai de família não tem apoio de nada. Isso que é a verdade. E acontece essas coisas aí, por quê? Vai preso, amanhã tá solto. É melhor deixar a tua população resolver logo o problema deles, que acaba, só prende uma vez. Acaba esse problema. Essa é a minha participação. Concordo com você, meu amigo. Eu não mudo nada das suas palavras aí. Concordo. Plenamente. Agora, se a justiça se cair na mão de uma juiz, ou um juiz, e liberar esse trio aqui, ah, meu, aí já não vai prestar. Já não vai prestar. Eu vou querer detalhes desse juiz ou dessa juíza, vou querer CPF dela, vou querer identidade, pra mim divulgar ainda a cara dela aqui. Porque isso aí já é um abuso contra nós. Um abuso mais ainda contra os sobreviventes dessa família, que deve ter avô, deve ter um primo distante, que hoje está sofrendo junto com todos nós. Mas o que eu sei é o seguinte, que ninguém sobreviveu naquela residência. Eu acredito que ninguém vai querer morar naquela residência. Porque não sobrou ninguém, meu amigo, pra contar a história. Crianças de dois anos ali foram assassinadas brutalmente. Brutalmente. Quando eu falo dois anos, é dois anos, meus amigos. É a idade. Você tem noção do tamanho de uma criança de dois anos? Não sabe nem como, o porquê que morreu. Mesmo se tivesse acordada, ela não saberia o porquê que morreu. Apesar do que fizeram lá, parece que fizeram alardes, né? Quando os pais estavam sendo assassinados. E foram mortas, amarretadas. Então esperamos, esperamos que não aconteça, não venha acontecer aquela audiência de São Tódio. Que a indignação não vai ser só aqui, não. A indignação vai ser no Estado inteiro. E vamos pra outra matéria. O homem de 34 anos foi preso, suspeito de esfaquear a esposa dele. Na zona leste de Manaus. Quem vai contar essa história pra gente? Bom dia, Adriano. Coloca na mira. Muito bem, o crime aconteceu na madrugada deste sábado, na comunidade da Portelinha, no Beco Boa Sorte, que fica no São José II, na zona leste de Manaus. De acordo com informações levantadas por policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam a sua ocorrência, a vítima é uma mulher de 56 anos, que foi esfaqueada várias vezes pelo companheiro dela, de 36. Segundo informações dos militares, eles estavam bebendo, comemorando o aniversário da vítima em um bar próximo à casa deles, quando, ao voltar para casa, iniciaram uma discussão que terminou em briga. O fato é que o homem se armou de uma faca de cozinha e desferiu diversos golpes na vítima, que foi levada por vizinhos até uma unidade hospitalar da zona leste de Manaus. Já o homem foi preso em flagrante pela polícia e conduzido até o 13º Distrito Integrado de Polícia, onde tem o anexo da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher. Ele foi indiciado por tentativa de feminicídio e deve ficar à disposição da Justiça. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir. Mais outro covarde. Mais um covarde para a gente mostrar aqui no Namira. Cara, se não dá certo, discutiu por quê? Estava com ciúme dela? Diz, minha filha é o seguinte, minha filha é o seguinte. Olha a cara do animal, eu fico mais perto da vida. É quando ele mostra o cara dele aqui, como se não tivesse levado um tapa, como se não tivesse levado uma direta, né, Chicão? O jab é uma cruzada, né, Chicão? Pelo que eu vejo aqui, não aconteceu nada com ele. A polícia não fez o carinho que ela precisa, que ele precisa. Então, meu amigo, está desconfiado de quê? De Chico? Não estou falando. Mas você está desconfiado. Qual foi o motivo para cometer um crime? Não existe isso. Nada justifica o tu esfaquear a tua esposa, ou namorada, seja lá quem for. Se não quer mais, se não deu mais certo, segue a sua vida, meu parceiro. Deixe ela. Ah, mas ela não vale nada. Então, deixe que ela vai encontrar o dela. Não é você. Temos uma ligação, diretor? Diretor. Temos uma ligação. Pois não. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Pois não, meu irmão. Pode falar. Rapaz, eu não vou me identificar. Fique à vontade. Eu quero mandar um recado aí para essa turma aí que não aceita a separação com a esposa, né, esse negócio todo, entendeu? Eu acho que é o seguinte, esses caras que não aceitam a separação, que acham que tem o direito de esfaquear, matar a esposa, eles têm que entender uma coisa. Ou eles aceitam a esposa do jeito que elas são, entendeu? E entendem elas, ou então eles separam, não é boa, e deixam a mulher viver dentro delas, entendeu? Está entendendo? É porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, meu amigo. Quanto mais de uma mulher indefesa, né? Exatamente, meu amigo. Concordo com você. É bom, meu irmão. Está dando o recado aí para esses covardes aí que acham que tem direito de tirar a vida das escolas, viu? Obrigado, meu amigo, pela sua participação. Olha, o interessante, o interessante aqui é que todas as pessoas que nos assistem é que concordam com as nossas opiniões aqui do programa. É o que eu digo. Por isso que eu continuo falando a mesma linha de raciocínio. Cara, se não deu mais certo, isso serve para a mulher também. Se o cara não está mais afim dela, que ela segue a vida dela. Ela não é obrigada a se manter ali humilhada, sendo sujigada a vários tipos de humilhações. Não é. Ninguém é obrigado a ficar com quem você não quer. Então, se não deu certo, segue a sua vida. Agora, um animal desse já se prevalece da força que tem, ainda que vai se armar com uma fada para apunhalar inúmeras vezes uma mulher. Mas Deus é Pai. Deus é Pai. Ela vai sair dessa. Eu tenho certeza que nunca mais, pelo menos é que eu espero, que nunca mais ela olhe para a cara desse animal. Pode até olhar lá na audiência, quando ele for ser julgado. Se for preciso, a presença dela. Se não for, que ele pague pelo crime dela e ela siga a vida dela. Isso sirva de exemplo para todas e para todos. Não deu mais certo? Siga a sua vida, meu amigo. Luiz, olha a cara desse animal, Luiz. Comenta aí um pouquinho. Começar pelo corte dos cabelos dele. Olha só, Valdir. Vale ressaltar que esse caso aí, a dona Débora Mafra, que é sócia do programa, já sabe como fazer. É meter uma medida protetiva para essa mulher, para esse camarada ficar aí, a dois mil, dez mil quilômetros longe dela, meu irmão. Porque, meu Deus, agora eu quero mostrar para você a figura, né? Olha a figura. O corte dele, lindo. O corte desgracê, né? É o desgracê, esse daqui. Que camarada feio, meu amigo. Pelo amor de Deus, você, minha amiga, quando você levantar dessa cama de hospital, né? Eu tenho certeza que você vai levantar nova e nem vai querer olhar a cara desse camarada. Você vai perguntar para você mesmo, como é que eu me relacionei com um marginal como esse? Gente, era aniversário da vítima. Eles estavam comemorando aniversário da vítima. Pelo amor de Deus. Aí, olha o presente de aniversário que esse animal deu para a mulher dele. Um cavalo como esse, né? O que é? O governo está com problema de encher o presídio? Leva esse camarada aqui para o Sigues, ó. Leva esse camarada direto lá para o zoológico. Vamos entender mais um telefonema que vai falar sobre este caso aqui que não vai se identificar. Não tem problema. Agora, minha amiga, meta a boca no trambone que o programa é todo seu. Alô, bom dia. Bom dia. Pode falar tudo, minha amiga. Meta a bronca. Meu amor, eu estou aqui revoltada, indignada com esse assassinato, com esse... Tem cinco pessoas que morreram nessa chacina. Então, eu estou aqui revoltada, entendeu? Poxa, criança que não tem nada a ver. Eu tenho filho, entendeu? E eu estou muito revoltada, estou muito indignada. Eu estou chorando aqui pelas pessoas que morreram. Por que fizeram isso? E a gente fica aqui, entendeu? A mercer. De repente, pode nos acontecer com nós. Então, eu fico assim no lugar da família desse povo que morreram. E assim, eu peço assim que... Não até pela ação, mas a justiça de Deus, entendeu? Essa nos falha. Essa nunca vai falhar. Então, é isso que eu coloco aqui no programa, que... E eu estou muito, 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 muito chocante. Essas minhas palavras. Só Deus mesmo. Obrigado, minha senhora. Obrigado pela sua audiência. A gente fica aqui sentindo com isso também. O programa na mira inteiro aqui, né? Está dessa forma. Agora, gente, olha só. Voltar pelo caso do Beruri. O que vale ressaltar é pegar os dados da Secretaria de Segurança Pública e ver a quantidade de crimes que são cometidos por jovens de 18 a 23 anos. Você vai ver a quantidade de crimes que esses camaradas na faixa etária, nessa faixa etária, estão cometendo em Manaus. São jovens. Você não vê um cara de 40? Você não vê um cara de 50? Agora, juventude se entregando para o mundo da criminalidade. A juventude entrando na criminalidade, na violência, no tráfico, nas drogas. É necessário fazer uma política pública. para tentar tirar esses jovens dessa vida. É necessário um trabalho, né? A gente está cobrando aqui, não somente do governo. O governo tem outras coisas para se preocupar. Mas vale ressaltar, Coronel Boratis, que a Secretaria de Segurança Pública precisa fazer alguma coisa. A juventude está se entregando cada vez mais para o tráfico, para a criminalidade. E isso não é justo. Isso não é justo. A gente vê os jovens se entregando para essa vida. Não é justo. Aí você vê o depoimento de uma mãe, o depoimento de uma mulher, que diz que estava chorando por conta dessas vítimas. É claro, como é que não vai chocar? Crianças morreram com marretadas na cabeça, para você que não está sabendo, que está entrando no programa agora. Meu amor de Deus. Entendeu? Crianças foram mortas com marretadas na cabeça. Não tinham nada a ver com o crime. Nem sabiam se tinham 14 mil reais naquele local. Nem sabiam que existia crime no mundo. Nem sabia ainda quem era. Nem se conhecia. E agora estão mortas. Foi por isso que o pessoal, que a sociedade, no momento em que descobriram quem eram os camaradas, foram lá dar uma surra nele. Como é que não vai dar uma surra? Como é que não vai quebrar a cara de imaginais como esse? Que comete um crime como esse? Como é que vai ficar a família? Como é que vai ficar a mãe? Como é que vai ficar o pai? Desse povo todo aí que morreu. Cinco pessoas, minha gente. Cinco pessoas. Se estava envolvido com o tráfico ou não, nunca a morte será uma saída. Nunca o assassinato será uma saída. Nem para ganhar dinheiro. Nem para ganhar dinheiro. 10h44, meu povo, quero agradecer sua audiência, você do Facebook, você que está no canal 10. O programa Anamira está no ar. E chegamos aqui com muita gente comentando o caso do Beruri. Mas nós vamos passar para outro assunto. Estou aqui com o Júnior Freitas, que está de visual novo aqui, só para o programa Anamira. Olha só, um homem foi morto neste último final de semana em uma casa de show, depois de receber três disparos de arma de fogo. Quem foi lá? Vitor Gouveia, na tela do Anamira. Bom dia, Valdir. Bom dia, Luiz. Olha só esse caso que eu vou trazer agora para vocês. Um homem identificado como Rafael Henrique da Silva Lobo, de 26 anos, acabou sendo assassinado nessa casa de show localizada aqui no bairro Santo Antônio. Vai rolar as imagens aí de como ficou a frente da casa de show, depois de toda essa confusão. A gente vê muito lixo, a gente vê muita bagunça. O gradil que separa ali as pessoas da entrada, que faz a contenção das pessoas da entrada, estava no chão, com certeza deve ter ficado no chão, devido à confusão, devido à grande quantidade de pessoas que saiu na hora do tiroteio. Segundo testemunhas que estavam lá dentro da casa de show, três pessoas, dois homens e uma mulher, aproveitaram o momento oportuno, o momento onde estava tendo uma queima de fogos. Eles acabaram entrando na casa de show pela lateral. Eles não passaram na frente, eles entraram pela lateral e acabaram surpreendendo a vítima, o Rafael. Chegando dentro da casa de show, eles dispararam seis vezes, isso mesmo, seis tiros. Desses seis tiros, três pegaram no Rafael. Um na cabeça e também outro, e dois nas costas. Segundo policiais da Quinta Cicom, pelo menos 3 mil pessoas estavam na casa de show no momento desse tiroteio. Foi então que começou a confusão. Muitas pessoas saindo, correndo, tentando salvar a sua vida, porque eles não sabiam de onde estava vindo o tiro. E foi nesse momento de confusão que os três indivíduos que são suspeitos de cometerem esse crime, acabaram fugindo. E, até o momento, não foram identificados. Agora, esse crime, ele deve ser investigado aí pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E, infelizmente, nós ainda vemos esses casos aqui na cidade de Manaus, que as pessoas procuram um local para se divertir, mas acabam passando por essa tragédia que aconteceu nessa casa de show na madrugada desta segunda-feira. Obrigado aí, Vitor Gouveia. Manda um protetor solar lá para o camarada, que a cara dele está brilhando, minha gente, ali no sol. Agora, deixa eu voltar a esse assunto aqui. Eu não vou nem focar, eu não vou nem focar na situação de um camarada se ele é envolvido com o tráfico de drogas, com a criminalidade ou não. Eu quero focar na segurança, na segurança dessa casa de show. Como é que três pessoas entram armadas, né, e chegam dentro da casa de show e disparam seis tiros contra uma pessoa? Cadê a segurança? Cadê o camarada lá para apalpar, para ver se o camarada tem arma ou não? Como é que entra livre, livre, livre e dispara seis tiros? E dispara seis tiros contra o camarada, que acaba morrendo dentro de uma casa de show? A gente já teve outro caso, né, de morte dentro de casa de show aqui em Manaus. É necessário fazer alguma coisa. É necessário fazer alguma coisa, alguma investigação para perceber se é seguro ou não, porque até se divertir, meu povo, até se divertir, minha gente, está sendo proibido. O camarada vai sair para se divertir, vai tomar uma gelada com os amigos e aí chega lá, é morto, né? É morto. O camarada sai do trabalho, o cara é assaltado. Vai estudar, o cara é assaltado. O cara pega o ônibus para voltar para casa, se não é morto, é assaltado. Aí quando sai para se divertir, entra numa boate, e é morto também? Às vezes é assaltado? Não, como que? Aonde nós estamos chegando, gente? Aonde nós estamos chegando? É necessário acontecer alguma coisa, intensificar operações na frente de casas de show como essa. Porque, pelo amor de Deus, o cara entrou, pegou armado, disparou seis tiros e matou uma pessoa. Infelizmente, é o que está acontecendo aqui na nossa Manaus, Valdir. Nós temos denúncia dessa casa aí que ela funciona de domingo a domingo. Temos pessoas lá que fazem baixo assinado que nós vamos mostrar aqui para saber o porquê de tudo isso. Porque, normalmente, é sexta, sábado e, no máximo, domingo. Mas lá não, o povo tem que conviver com o barulho de domingo a domingo. Então, vê aí a Secretaria da Prefeitura que é responsável por fiscalizar esse caso e que toma as providências. Vamos resolver esses problemas aí. Lá no Santo Antônio, esse caso. Um travesti foi encontrado morto na manhã de sábado, na casa onde morava, na zona norte de Manaus. A vítima estava com os pés e mãos amarradas. A polícia suspeita de latrocínio. Quem esteve lá foi meu brother, Luiz Rodrigues. Coloca aqui na mira. O cabeleireiro Augusto Figueiredo dos Santos, mais conhecido como Pátio, de 35 anos, foi encontrado asfixiado na casa onde morava, na rua Santarém, no bairro Colônia Terra Nova. Augusto foi visto pela última vez por volta de 11 horas da noite na companhia de três homens e foi encontrado nesta manhã pela sua mãe, que depois de ligar várias vezes para o filho, resolveu vir até a casa e abrir a porta com a chave reserva que possuía. Ao entrar no local, ela viu seu filho jogado, com os pés e mãos amarrados. Ontem, ela saiu de casa, era 10 horas. Ela jantou lá comigo, ela foi mais cedo, 9 horas, e jantou e ficou lá até as 10. Quando foi, deu 10 horas, disse, manda que horas tem? Eu disse, 10 horas. Ela disse, vou para casa. Eu disse, tá bom. Ela disse, tá chuvoso, tá deserto. Aí eu disse, tá bom. Quando chegou em casa, ela chegou em casa, quando foi 10h27, ela mandou a mensagem para mim, mano, tô em casa já, graças a Deus. Aí eu botei, tá bom. Ela disse, amanhã eu vou na mamãe. Vamos aí procurar identificar a autoria, ouvir as testemunhas, ouvir as pessoas, as pessoas possivelmente envolvidas na situação, não é? Para poder identificar a autoria, traçar a materialidade para que as medidas legais sejam tomadas. O salão de beleza onde o cabeleireiro trabalhava fica no mesmo terreno da casa dele. Do local, foram levados o celular da vítima e a chave da residência. Por isso, a polícia investiga o caso como latrocínio, roubo seguido de morte. Essa vizinha conta que Augusto era trabalhador e costumava ajudar as pessoas. É muito amigo mesmo, desde ali, desde que eu morava com os pais, conheço ele há muito tempo, entendeu? Então, eu não sei o que, covardia conhece, o que fizeram com ele. Agora, policiais da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações trabalham na identificação dos suspeitos. Olha aí, depoimento dos vizinhos ali, o cara era bem querido, né? O travesti era bem querido ali pela comunidade, mas o animal, o vagabundo, não se contenta em roubar. Tem que cometer o crime por completo. E a maldade, a primeira, a mordaça, né? Amarra, pés, mão, faz o que tem de fazer para poder levar o furto, para poder levar os bens da vítima. Meu amigo, se você já não está satisfeito em cometer o crime, deixe pelo menos a vida da pessoa. Deixe que ela vai continuar a recuperar, trabalhar e recuperar o que você levou. Não, eu vou deixar ele trabalhar aqui que eu vou recuperar, ele vai recuperar o que eu estou levando dele. Pode até voltar, mas deixa, preserve pelo menos a vida da vítima. Faça isso. Agora pedimos, pedimos aí para moradores que não se contenha em só deixar que a polícia investigue. Você sabe, meu amigo, qualquer coisa que possa levar a esse criminoso, entre em contato com 181 ou 190. Tem nossos números aqui também na tela. Vamos ajudar a polícia, vamos ajudar a família dessa vítima aí. Eu sei, nós sabemos que é vulnerável, né? Infelizmente, é um salão, a pessoa tem relações com vários tipos de gente, então fica vulnerável ali. Qualquer outro negócio, qualquer outro emprego, qualquer outro tipo de comércio. E ele aí era um salão de cabeleireiro. Vamos esperar aí que a polícia consiga realmente dar continuidade nas investigações e chegamos até o autor desse crime. E que ele pague também por esse bárbaro crime aí. Luiz, infelizmente, mais uma notícia triste noticiamos aqui na nossa tela. Com certeza, Valdir, isso daí foi a matéria do começo do dia, nesse último sábado. Eu fui lá, conversei com a família, a barbaridade desse crime. O que aconteceu também que a dona Silvia, que é irmã da Pathy, que é a travesti, ela contou pra mim que a última mensagem que a Pathy enviou pra ela era que ela estava fazendo uma comidinha pra ela e pro amor dela. Então agora o que que acontece? A gente tem que perguntar da família, não quero nem ligar pra esse meu diretor que está falando aqui, não importa a opção sexual da pessoa. Não mesmo, não importa. O camarada era o criminoso, o camarada era o criminoso, matou a pessoa ali e não tem essa. Pode ser mulher, pode ser homem, pode... A sua opção sexual não importa. O que importa é que a polícia precisa investigar, saber quem era esse criminoso, que cometeu isso aí. Porque imagina pra mãe, a mãe chegou na manhã do dia seguinte, no sábado, abriu a porta do filho com a chave reserva que tinha, porque o filho não tinha respondido e chegou lá e encontra o filho caído no chão com os pés e as mãos amarradas. Naquela situação deplorável. Agora, família, a pergunta é, eu digo pra você, você que está aí em casa, é muito bom você saber com quem seus filhos estão se relacionando, a sua filha, seu filho. É muito você saber por dentro, estar por dentro das coisas que acontecem em torno da vida do seu filho e da sua filha e não importa a idade. 35 anos, mas estava na última noite ao lado da irmã, tinha jantado com a irmã, tinha estado com a irmã, né? Era o cara família, era uma pessoa família, que não merecia isso. Amado por todos ali, a vizinhança toda ali, entendeu? Era necessário saber com quem ele estava se relacionando, quais amigos que ele tinha, pra que isso não pudesse ter acontecido, né? Mas com certeza, a polícia vai conseguir descobrir, vai colocar as camaradas atrás das grades. Me dá o horário, minha diretora. 10h54, obrigado você que está nos assistindo pelo Facebook, você que está no canal 10.1, na nossa nova TV Tempo, olha o Davi, o Heinerson, o que mais? E Adriano, que está online, aí não percebeu, compartilha, compartilha, chama todo mundo para assistir o programa da Mira, já já está terminando, mas ainda tem muita informação, como essa aqui, um jovem de 20 anos de idade foi morto com um tiro no rosto, na noite deste último domingo, no bairro do São José. Testemunhas disseram que o autor dos disparos estava em uma moto, do Gouveia, que vai contar aqui na tela da Mira. É isso mesmo, na noite deste domingo, policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados para uma ocorrência lá na rua Terra Nova, no bairro São José 1, Zona Leste de Manaus. Ao chegar no local, eles se depararam com um jovem de 20 anos, que foi identificado como Giovanni Pereira de Jesus. Esse Giovanni acabou levando um tiro no rosto. Segundo testemunhas que estavam no local, um motoqueiro acabou parando na frente de Giovanni e disparou a queimar roupas desse tiro no rosto do jovem. E depois, o motoqueiro acabou fugindo sem ser identificado. O Giovanni, ele foi encaminhado para o Hospital João Lúcio, onde acabou passando por alguns procedimentos cirúrgicos e depois ficou internado na UTI do hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Os familiares do Giovanni estavam na frente do hospital esperando algumas notícias sobre esse jovem e ao serem questionados pela polícia, pelos policiais da 9ª Cicom, eles falaram que o Giovanni não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, que era um jovem trabalhador, um jovem estudante. Mas só que a polícia acha o contrário. Tem controvérsias nessa história. Sabe por quê? Porque lá na Rua Terra Nova, ali no bairro São José, é considerada uma zona vermelha comandada pelo tráfico de drogas. Então a polícia não descarta um possível acerto de contas de facções criminosas aqui da cidade. Agora esse crime, ele deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Vitor Gouveia. Olha só, ainda que seja uma área vermelha, ainda que seja uma zona perigosa, será que não tem gente de bem morando lá? Claro que tem, meu povo. Claro que tem. Mas assim como tem gente boa morando lá, tem gente ruim. Agora é saber o seguinte, se realmente, a família não vai entregar, não vai dizer que o camarada tem envolvimento contrário, não tem envolvimento com criminalidade. Agora resta saber se essas suposições que levam a investigação a ser iniciada são verdadeiras ou não. São verdadeiras ou não. Porque o camarada, esse tipo de crime já está se tornando comum aqui em Manaus. E toda vez que acontece de um motoqueiro chegar e atirar contra a pessoa e matar, sempre é envolvimento com o tráfico de drogas. Entendeu? Sempre é isso que acontece. Valdir, mais um jovem morrendo, possivelmente, envolvimento com o tráfico de drogas, com a criminalidade, um acerto de contas, mas vale a pena a polícia investigar para saber realmente se era um homem de bem, se era trabalhador, se era estudante ou não. Exatamente, Luiz. Olha, aqui o nosso programa ele é livre, tá? Às vezes eu divido com as opiniões do Luiz, o Luiz com a minha. Mas se realmente tiver envolvimento com o tráfico de drogas, já foi tarde, meu amigo. Se não tiver, eu peço desculpa aqui ao vivo. Mas se tiver envolvimento, para mim já foi tarde. Agora temos que ressaltar o seguinte, a polícia tem que trabalhar, tem que investigar, muito bem o Luiz ressaltou aqui, tem muita gente de bem no São José, em toda a Zona Leste, como em toda Manaus. Então, mas sempre tem os marginais infiltrados, sempre tem os bandidos, que é onde eu digo sempre, os malditos de facções, os malditos das facções que já imperaram aqui no nosso Amazonas. É eles, os causadores de todos esses tipos de crimes. Quando tem envolvimento com droga, é relacionado, é esse fim. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Ou é deitado ou é atrás das grades. Então pedimos, Coronel Bonatti, intensifique, intensifique sim as suas operações. Por que que eu sempre cobro? Porque ainda existe bandido. Ressalto aqui o seu trabalho, reconheço o seu brilhante trabalho que vem aí à frente da Secretaria de Segurança Pública, mas temos que continuar em toda a cidade de Manaus. e não é distante também aí do nosso interior. Então vamos dar continuidade para o seu trabalho que vem sempre se destacando. E a polícia prendeu no último fim de semana três homens, entre eles um venezuelano especializado em adulterar veículos. Durante a ação, sete carros foram recuperados. Quem esteve lá foi meu brother, Valdir Adriano. Coloca na mira. Essas imagens mostram o momento da prisão de três criminosos. E mais um veículo roubado que está aqui fora que trouxe a gente aqui. Os homens foram detidos em uma oficina no Conjunto Francisca Mendes, no Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O trio foi identificado como Darlison da Silva Gonçalves, de 35 anos, o Dada, apontado como líder do grupo. O venezuelano Aquiles Alves Lira, de 25, e Alberto José Ibarra, também de 25. Todos os criminosos já tinham passagem pela justiça. O pátio da delegacia ficou ocupado pelos carros recuperados. Eles estavam sem placas e com a numeração dos chassis adulterados. Na mesa, as ferramentas usadas pelos criminosos para a prática do crime. E na tarde de ontem conseguimos êxito durante uma campana identificar a oficina na qual eles levavam esses veículos para que os veículos fossem adulterados. A ação foi um desdobramento da Operação Estelião, que foi deflagrada em fevereiro deste ano. Na ocasião, 15 pessoas foram presas. Segundo a polícia, a quadrilha presa na noite desta sexta-feira é especialista em adulterar veículos e também esses mesmos carros já tinham destino certo. E outros estados do país. Existem informações que dão conta de que alguns veículos que foram subtrados aqui do estado do Amazonas foram encaminhados para outros estados e municiados de grandes quantidades de entorpecentes e todos eles faziam parte desse esquema criminoso que subtraiu daqui do estado do Amazonas muitos veículos e foram encaminhados para outros estados e até para outros países. O grupo foi autuado por adulteração de veículo automotor, receptação e organização criminosa. A polícia investiga a participação de mais integrantes da quadrilha. Deixa só a foto do dador aqui na tela. Só a foto dele que é para me destacar aqui. É o que está com a camisa verde. Esse vagabundo aí, esse monstro aí não é só esse tipo de crime que ele comete não. Tem tráfico de droga envolvido também. Então, quem tiver alguma informação de outros crimes que vá até a delegacia reforce lá as denúncias contra esse marginal. Coloca aí a foto desse aqui de verde aqui. Esse pilantra aqui. Então, se você tiver mais alguma acusação contra ele, reforce lá. Tá? Vá até a delegacia vamos fazer com que esse animal fique por muitos anos, décadas, atrás das grades. Tá? E agora, como a nossa diretora falou, terminar com essa notícia boa, né? Que foi só notícia ruim no início do programa até agora. Então, graças a Deus essa notícia boa aí desses marginais aí presos e um venezuelano que ele seja deportado para lá. Porque não tem crime, aliás, não tem cadeia pior, não tem condenação pior do que voltar para a Venezuela do jeito que está lá o país. Infelizmente, né? Agora, quero agradecer aqui a participação de todos vocês e quero mandar um beijo, um abraço e também um alô todo especial para Miria Lima. Beijos, Lia. E também para Andréia Ramos. Todos os meus amigos aí do Careiro da Vaza, mas do Careiro da Vaza lá da Vila, que é bem distante ainda. Luiz, beijo para mim. Pode mandar um abraço aqui para quem, minha diretora? Roberto do Alvorada 1, Raimundo Nunes, do Águas Claras, Mariles do Coroado, Gilberto e Maelie do São Francisco. Todo mundo ligaram na mira. Esse foi só primeiro. Amanhã tem mais um grande abraço para o meu povo de Tefé. E olha só, fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na mira, que está armada. Chama ela agora, Valdir. já vi ela bem antes de eu chamar a gente. Ah, é? Toda elegante. Toda produzida. Toda arrumadinha, né? Bom dia. Bom dia, Valdir. Bom dia, Luiz. A gente se arruma para o pessoal que está em casa, né, Valdir? Valdir chega aqui na TV com roupa dinástica ainda da academia. E olha só como é que ele se apresenta, todo bonito, né, Valdir? Sem disso não, Mariles. Eu que fiz, tá? Esse aqui foi o que fiz. Depois eu vou lá no... Isso é que é, meu povo. Fazer direito. Isso é que é mulher. Você que fez? Você que arrumou as unhas? Eu que fiz as unhas, eu que fiz. Eu quebro um galinho, viu, no escuro. Eu quebro um galinho escuro, viu? Não ficam perfeitas como fica quando eu faço lá no Espaço Amanda, mas tá bom. Tá certo, então, Márcia. 11h4, um beijo, gente. Tchau, tchau, um grande abraço. Tchau, pessoal.